E como a gente tem comentado aqui no Jornal da Manhã, começou a valer hoje esse novo rodízio na cidade de São Paulo. Mas isso tem provocado alguma confusão, uma polêmica. A repórter Nicole Fusco tá ao vivo agora aqui com a gente e ela vai trazer mais informações, né Nicole? Bom dia! Oi Kalina, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, é isso mesmo, começou a valer hoje esse rodízio que foi anunciado pela Prefeitura na semana passada. E hoje podem circular os carros com placa final ímpar aqui na cidade. Hoje é dia 11, portanto um dia ímpar e podem circular os carros com placa de final 1, 3, 5, 7 e 9. Amanhã, que é terça-feira dia 12, portanto um dia par, poderão circular os carros com placa final par. Ou seja, 0, 2, 4, 6 e 8. Então a regra é essa Kalina, que nos dias pares do mês poderão circular os carros com final par. E nos dias ímpares poderão circular os carros com final da placa ímpar. Além disso, diferentemente do rodízio habitual, né, esse rodízio ampliado, ele valerá pra todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos. Será em toda a cidade de São Paulo e não só no centro expandido da capital paulista. E também 24 horas por dia e não apenas no período da manhã, né, no período de pico da manhã e no finalzinho da tarde. De acordo, então, com o decreto que foi publicado pela Prefeitura, quem não respeitar este novo rodízio ampliado, pagará uma multa de 130 reais e perderá 4 pontos na carteira de motorista Kalina. Lembrando que os profissionais da saúde e outros trabalhadores essenciais poderão fazer um cadastro no site da Prefeitura que foi lançado no último sábado, pra então não ter esta multa, né, caso saiam com os seus carros durante os dias que não forem correspondentes à sua placa. Esse cadastro pode ser feito pelo site sp156.prefeitura.sp.gov.br. E com aí as informações com a repórter Nicole Fusco, né, trazendo esses esclarecimentos e como é que está o trânsito, Thiago? Olha, a CT informa aqui que a situação é absolutamente normal na cidade, o índice bem abaixo do normal. Então, aparentemente, nesse primeiro dia de mega rodízio, as restrições estão dando resultado. Lembrando que metade da frota fica sem circular em cada dia com esse mega rodízio. Por exemplo, na região da 23 de maio, no sentido do Ibirapuera, o trânsito em alguns instantes fica um pouco mais intenso, mas sem nenhum tipo de parada, inclusive nas marginais. E, Paulo Matias, o prefeito Bruno Covas já disse que pode rever esse mega rodízio se os paulistanos aderirem ao isolamento social, por enquanto ainda abaixo do esperado pelas autoridades. Paulo Matias. Pois é, esse é o famoso rodízio burro, na minha avaliação, né, não faz o menor sentido o que está acontecendo na cidade de São Paulo hoje. Há estudos que comprovam que os horários de pico aqui na cidade de São Paulo, 90% dos veículos que estão transitando na cidade estão ou trabalhando ou levando as suas crianças para casa ou para a escola, no caso. A escola está fechada, ou seja, o que sobra, as pessoas trabalhando, é o poder público penalizando aqueles que simplesmente precisam se sustentar. Ninguém está passeando aqui na cidade de São Paulo, ninguém está indo para shopping center, ninguém está indo para cinema ou jantar num restaurante, almoçar. Não, as pessoas estão enclausuradas em casa, simplesmente aguardando, inclusive, uma postura mais planejada da área pública. Não dá para a gente admitir uma prefeitura de São Paulo fazer uma medida como essa e, pasmem, não contactar, não planejar, não avisar a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos. Quem gerencia metrô, trem, CPTM, isso não tem como dar certo, infelizmente. É, ô Constantino, recebemos aqui a mensagem de um ouvinte. Meu nome é Luciano, sou profissional de saúde, depois de 12 horas cuidando de pacientes com Covid-19, saí do plantão já levando multa, espero que a isenção seja automática e que isso não gere problemas para profissional de áreas essenciais como eu. Inclusive, as suas ainda estão cheias, sem pontos de parada, sem aqueles congestionamentos tradicionais aqui em São Paulo. E um registro aqui, o site que informa o índice da lentidão está fora do ar nessa segunda-feira. Rodrigo Constantino. Pois é, Tiago, eu entendo a preocupação do prefeito de São Paulo, do governador de São Paulo, estão decepcionados com a baixa adesão ao isolamento, mas é como o Paulo disse, ninguém está saindo para brincar, para passear, para se distrair, estão saindo de casa porque precisam e precisam trabalhar. Essa é a realidade do Brasil. Então, quando você toma uma medida dessas, que ao meu ver é realmente uma medida estúpida, você está penalizando aquele que não tem condições e vai ser jogado justamente para o transporte público. Nós vimos aí mais mil ônibus agora circulando, ou então eles vão pegar o metrô. Muito inteligente a medida. Então, para evitar que a pessoa saia de casa, para aumentar o isolamento, você vai lá e obriga a pessoa que tem que sair de casa a ficar aglomerada, em vez de estar no seu carro. Quem é mais rico tem mais de um carro, pode alugar um carro. Quem é que vai ser penalizado com isso? Exatamente aquele que não tem condições e que está tendo que sair hoje em meio à aglomeração de transportes públicos. Isso não faz o menor sentido.